Olha em mim a rosa de luta, seguindo pra você ver Se o futuro vem da labuta rosa, ele irá nos pertencer Saúde boa é a fruta rosa que o meu povo quer comer Eu quero meu Francisco Beltrão, Iratite, Bagi, Campo, Mourão Jacarezinho, Castro e Paranaguá, com sorriso na cara que só saúde dá Toledo, Moarama, se a nossa saúde te quero forte pra luz do sol tu me dá